Vamos voltando aqui, é operação metrô É só metrô aqui E a bola come solta A bola aqui até dá uma dor, viu? Então vamos embora, vamos tentar fazer um esqueminha aí Tentar fazer aquele esqueminha maroto Eu coloquei, eu tô indo de assalto Aí eu coloquei aqueles dispositivos lá, M320, tudo com fumaça Só pra apagar a vista dos caras Incendiária também é boa, incendiária, viu? Incendiária? Já nasceu, cadê? Vamos embora Agora eu vou botar Claymore Tenta aumentar o teu Perczinho, o teu Perc, que é bom Aumentar o quê? O teu Perc de combate Estamos em cima de novo, hein? Estamos em cima de novo Nossa Pra passar no começo é difícil Porque os caras já ficam posicionados aí, hein, mano? Eu vi a eles Já nasce aí comigo que eu tô aqui em cima Tá maluco, parceiro? E por... E por esse outro lado aqui, ó Clavinho Já tentou vir pelo outro lado? É por aqui mesmo Vamos que tá fumaceira Ah, mano, não acredito Tinha dois, velho Pelo outro lado aqui Tá bem mais fácil Do que ir por ali pelo meio Caralho, velho Morreu, né? Embaçado passar por aí, mano Embaçadíssimo Nossa senhora Complicadíssimo, amigão Nossa, velho Nós de qualquer jeito Não tem jeito Nossa, velho Eu tô nascendo muito longe Ah, cara De botada Eu tô nascendo muito longe Tem que colocar um... O cara O cara Dentro do trem O cara Botou pro irmão O cara Lé, irmão Hoje eu tô ruim Mas quem ficava Só que eu, hein, velho Mas é amador, né? Ele é tão ruim Mas sempre tem uns Dá bem, né? Olha isso, irmão Caralho Nossa, velho Eu matei Eu tô aqui, mano Você tá onde? Tô dentro do trem Dos caras Tá dentro do trem? Tô, pô Se você morrer Ah, me matou, velho Olha aí Pera aí Droga Eu tava... Eu tava te esperando Pô, o cara Me matou Tá de complicada Aqui a bola Caramba, não Vou ter que nascer mais perto Tô nascendo muito longe Oi, ninguém me sobrevive, velho Cadê você? Cadê você? Pera aí Vai, filhote Falta a fumaça Nossa, velho Eu tô muito nobe Nesse jogo aqui, velho Tô muito nobe O negócio é atacar fumaça Tem jeito Caralho, mal O cara Baixa, filho Eu nem te achei mais aqui agora, mano Eu tô tentando jogar fumaça por um lado aqui Cadê você? Ah, tu tá aqui em cima agora Nossa, mano Me levanta alguém aí, velho Tá não, velho Aquele... Aquele thugs dele ali Mas é foda Mas thugs ali é... É, pô É difícil passar Tá não, velho Tá não, velho vai embaçado hein ainda consegui matar uns aí mas não deu não eu vou tentar entrar por trás de novo o caralho caralho Aparo! Aparo! Nossa, velho! Se tivesse nascido comigo aí eu tava aqui embaixo Aqui, nossa! É difícil! Tô aqui embaixo, se ninguém me matar... Ah, velho! Não dá, mano! Sempre vem um desgramento! Os caras ficam vindo atrás, mano! Embaçou! Embaçado! É cruel! É cruel! É cruel! Caraca! Eu consegui chegar ali, mas teve uma hora que... Valeu, valeu, turma! Eu vou de novo, hein? Tô nem aí! Caraca, velho! O cara nem me viu! Como ele me matou? Tá bom, Marcos! Tá bom, Flavinho! Tamo indo bem, hein? É o ninja! É o ninja! Pois é! Tamo indo bem, pô! Ó nós aí de novo, ó! Tem uns cara que enxerga, mano! Não sei como! Cheio de fumaça! Não, não, não! Quase nasci lá embaixo, velho! O cara nasceu errado! Eu vou tentar nascer! Eu vou tentar nascer! Nascer aqui pelo fundo aqui, ó Flavinho! Eu acho que tá mais fácil de descer! Você já tentou? Caralho, Marcos! Esse cara dá uma facada, Marcos! Já tentou nascer aqui pelo fundo? Já, já, já! Não deu certo, não? Pior que tem um cara que fica aglomerado, ó! Eu vou tentar nascer aqui pelo fundo! Mas não deu certo! Eu vou tentar nascer! Mas eu vou tentar nascer! Eu vou tentar nascer! Eu vou tentar nascer! com certeza ah droga velho você consegue nascer onde você fez o negócio sim sim, é só nascer lá, é só nascer lá não, mas agora você nasceu comigo ixi, vão vim buscar eu ferrou falei mata, 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 não deixa não, não deixa ninguém vive não que mal, eles destruíram não tem como não, eles destroem os caras eles encontram segredinho pô eles conseguem encontrar o segredinho pô oh que droga mano estratégia dessa aí eles encontram nossa senhora e aí e aí e aí e aí e aí é é é pô não dá nem tempo meu deus do céu que ruim idade eu tô ali velho e aí e aí quer ver eu vou colocar mano as arma pesada aqui velho nem aí eu vou e aí é que tinha que tá de quem joga quem joga em cima o cara tem que atacar velho porque é porque quem tá embaixo não consegue quem tá embaixo nem consegue não consegue subir e aí 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 nossa mano o cara jogou uma bomba mágica aqui velho e aí 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 a nossa e aí e aí se mataram né e aí e aí eu tava aqui do seu lado e aí e aí só aqui os caras não Se eu jogar em servidor assim ó, se eu jogar em servidor assim cara, de longe, se eu pingo, meu pingo é mais de 200, pra tu matar o cara, tu tem que dar duas vezes mais tiro do que era pra cima. Ah é, isso é verdade. Deixa eu ver, eu fiquei lá em último lá ó. Ó, você consegue ganhar bastante ponto pô. Olha lá, eu fiz 17 barras. Isso aí não é nada, isso aí não é nada. Ó, tem um mano, ó, o que fez mais pontuação do nosso fez 15 barra 2, pô só. E os dos caras matou 34. A gente nasceu aqui, eu vou apelar aqui só pra uma granadeira agora. Com a granada? Granadeira. Ah, então vamos pra cima garoto. Bom galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tava aí o meu mano Flavinho, eu volto no próximo. Tchau. 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 Tchau.